Estamos de volta com o Vermais, direto dos estúdios da NDTV Record TV Criciúma. Você cuida dos seus pés? Quais são os cuidados que devemos ter? A podologia surgiu há um tempo e cada vez mais é procura obrigatória para quem busca a qualidade de vida. Os pés são a base de sustentação do nosso corpo, precisamos ficar atentos. Estamos recebendo no estúdio do Vermais a podóloga Juliana Medeiros. Ju, prazer em receber. Muito boa tarde. Imagina, obrigada pelo convite, Dica. Que bom estar falando dos pés. Os pés são uma parte do corpo que a gente acaba esquecendo. A gente cuida dos cabelos, cuida do rosto, cuida do corpo e os pés ficam um pouco esquecidos. Exatamente. E você sabia que a gente, durante a vida, a gente percorre 120 mil quilômetros, uma distância de 120 mil quilômetros até o nosso final da vida. Então é muito importante a gente cuidar dos pés. O podólogo é um profissional da área da saúde que ele cuida das patologias associadas aos pés. E ele vai investigar, ele vai diagnosticar, vai estudar e vai conseguir orientar o paciente sobre os cuidados necessários, como orientação sobre o calçado adequado para o tipo de atividade que ele exerce. Exato. Também vai orientar sobre como cortar as unhas corretamente, né? Para evitar a unha encravada. Exatamente. Eu ia dizer. Podologia pensa, vai alguém lá que tem um cursinho para tirar a unha encravada. Gente, não é isso. É muito além. Sim. E homens e mulheres, porque a mulher também vai na manicure e tal, para fazer, é diferente, pessoal. Então, já que você falou o conceito da podologia, o que faz um podólogo, gostaria de saber a diferença entre o podólogo e o pedicure, né? Sim. Não o manicure com a mão, né? As pessoas confundem bastante, né? Sim, confundem. Mas o pedicure, a manicure, ela é um profissional que ele é responsável pela parte estética, pelo embelezamento das unhas, né? E o podólogo, ele é um profissional capacitado para tratar doenças mais graves, como a mãe encravada com infecção, as calosidades, as fissuras no calcanhar, as onicomicoses, que são os fungos que alteram as estruturas das unhas, né? Que são bem comuns agora no verão também. Então, ele tem o conhecimento, tem a técnica e os instrumentos adequados para fazer esses tipos de procedimentos com segurança. É, o pessoal, né? Calinho no pé, às vezes mão encravada e não cuida, pode infeccionar e trazer muitos males, né, Ju? Sim. Quais são? Assim, quais problemas que você vê, que o pessoal te procura, né? Que são mais comuns? Sim, depende da época do ano. Agora, no verão, a gente trata bastante as fissuras no calcanhar, né? O ressecamento, aquelas rachaduras bem profundas que causam dores também. E no inverno, a gente trata mais as... eu tenho bastante unha encravada, porque daí o pessoal usa o calçado mais fechado, as botas de bico fino. Então, depende da época do ano. Agora, no verão, é importante a gente cuidar, principalmente para secar bem os pés, né? Porque o pessoal toma banho e seca o corpo e acaba esquecendo de, ah, o pé vai secar sozinho. Realmente. Mas aquela umidade é muito perigosa, né? Porque ela favorece a proliferação de fungos naquela região. Eu sou assim. É? Eu vou para a praia, vou secando tudo e o pé fica ali com o chinelinho. E vai deixando ali, né? Sim. Ah, então vem os fungos. E esses fungos ocasionam problemas como? Sim, pode causar frieira, pode causar as infecções fúngicas nas unhas também. Se tem um descolamento, se tem alguma porta de entrada do fungo, ele pode se fixar naquela lâmina e começar uma infecção fúngica. Então, é sempre muito importante a gente secar os pés. Às vezes, seca com a toalha, às vezes até usar um secadorzinho de cabelo, assim, morninho, para tirar bem a umidade. E... é isso. Olha só que dica bacana! Eu sei que nessa época do ano também não ocorre muito a questão das unhas encravadas, mas tem casos também, né? Eu acho que é importante a gente destacar esse assunto também, esse ponto da podologia, a unha encravada, que é, né? As pessoas que têm muito, como é que faz para prevenir isso? Muitas pessoas, elas sofrem, né? Com dores nas unhas e não precisa, né, dica? Muita gente acha que não tem tratamento. Tem gente que eu atendo que às vezes está há três anos sem conseguir colocar um calçado fechado. Então, existe tratamento, né? Não só a unha encravada, né? A unha encravada é quando a unha, ela perfura o tecido e começa a encravar. Às vezes, ela acontece por diversos fatores, né? Pode ser por causa do formato da unha, pode ser por causa de um calçado inadequado que a pessoa está usando, pode ser por causa de um trauma que ela está usando, às vezes um esporte, e ela não está usando calçado adequado. Pode ser porque às vezes mexe demais, né? Às vezes a pessoa vai na manicure, a pedicure, às vezes vai tentar desencravar e não dá certo. Isso acontece muito, eu atendo muitos casos que a pessoa vai fazer o pé, não tem problema de unha encravada, e a pedicure, ela vai mexer um pouquinho mais ali que onde não deve. E aí, às vezes, faz um bifezinho, aquele famoso bife, né? E aquele bife, ele se torna um problema muito grande, né? Às vezes, começa a formar um granuloma piogênico, né? E dói bastante, daí é só um podólogo mesmo. Exatamente. Que tipo de público procura um podólogo? Ó, você vai se impressionar com essa resposta, porque bebês também são o seu público-alvo? Sim, eu atendo muitos bebês recém-nascidos, né? A gente atende desde recém-nascidos. Por que bebês? O bebê tem probleminha com o bebê, geralmente? Pode, ele... Eu atendo muitos bebês, porque o bebê, quando ele tá no final da gestação, dependendo da posição, como fica o pezinho do bebê na barriga da mãe, se ele fica mais encurvadinho, às vezes, no final da gestação, o bebê tem pouco espaço, e a unha, ela já vai crescendo. Não sei se teu filho, quando cresceu, tu já notou que a unha dele já tava compridinha, já dava pra cortar. Ah, sim. E, às vezes, dependendo do espaço, ele fica tão amassadinho, assim, que a unha, em vez de... Dá uma dobradinha? Ela dá uma dobradinha e entra pra dentro. E aí, a gente tem que liberar aquela espícula pra ela crescer livremente. Eu acho que... Eu já faz tanto tempo que eu deixei sozinha. Tadinho do Noé. Noé, os dois são Noé. São Noé, né? O Noé, da novela Gênesis, os dois têm filho Noé. Ju, é muito interessante. Então, além dos bebês, né, que os pais levam, também, homens, mulheres... Sim, a gente atende homens, mulheres, esportistas... Os homens estão procurando bastante, né? Bastante, bastante. Também porque os homens trabalham bastante tempo com sapato social, Então, causa bastante... Mas eles... O homem, geralmente, ele procura mais quando tem algum problema já específico. A mulher, ela já tem... Ela vai mais nessa parte da prevenção, né? De cuidar. Porque o podólogo, ele não só trata doenças, né? Mas ele previne muitas doenças, né? Então, a pessoa que não tem problema com encravada, com micose, com fungos, Ela pode procurar um podólogo pra fazer uma podologia, às vezes, mensal, às vezes, regular, né? Preventiva. Preventiva, né? Exatamente. Porque a gente consegue ver se tem algum problema, se tem alguma alteração na unha, Se tem alguma descoloração, a gente já vai orientando pra não ocasionar alguma patologia. Exatamente. Tem recadinho na tela? Deixa eu ver aqui o Dani Teixeira. Grande Dani! Boa tarde, estou ligadinho no seu programa. Estou assistindo o Ver Mais do Balneário Rincão. Beijo no seu coração. Assistindo o Ver Mais com a querida Gisele. Um forte abraço da Cleusa, obrigada. Cleusa Medeiros, nossa, fotogênica. A Vera, grande Vera, racismo. Como ainda tem pessoas jovens fazendo esse tipo de comentário de racismo Sobre a questão do assunto que tratamos antes, Acho que a lei deveria ser mais rígida nesses casos. Vera, beijo no seu coração. Ju, passou tão rápido, né? Está linda demais. A Ju vai pra Amazônia fazer uma missão com os indígenas. Tem a ver com a podologia? Sim, eu vou pra atender a tribo indígena mesmo. Então depois você volta e vai contar toda a história aqui no Ver Mais de primeira mão. Pode ser? Sim, pode ser. Beleza, combinada. Gente, Juliana Medeiros, podóloga conosco aqui. Beijo no seu coração, todos que estão nos acompanhando. Obrigada. Muito obrigada pela audiência. Bom final de semana e assim, Ju. Beijo no coração. Beijo. Tchau. Tchau.